Música Esse segundo mapa da violência, ele é muito importante porque ele atualiza, ele redesenha os dados, a geografia desse lamentável fenômeno que é a violência contra as mulheres. Primeiro lugar, eu ainda não trabalhei muito em cima dos dados, mas eu sei que mostra que o Brasil sai de sétimo, vai para o quinto lugar no mundo. Isso é muito ruim, porque nós temos políticas públicas eficazes, eficientes, que têm demonstrado uma força muito grande e têm passado para as mulheres uma confiança muito grande. O que tem feito essa confiança? Elas têm denunciado mais. Então, eu digo o seguinte, tem alguns fatores que nós precisamos analisar. O primeiro deles, um clima de ódio e de intolerância que se instalou no país há um ano, dois anos atrás, ele sem dúvida nenhuma tem reflexos muito imediatos nos espaços privados, por exemplo, dentro de casa. Se já existia uma decorrência do patriarcado, uma violência muito grande contra as mulheres, agora ela é muito maior por causa da intolerância, do ódio e da insignificância para os homens que as mulheres passaram a ter. Esse clima é um clima que, sem dúvida nenhuma, contribuiu para o aumento da violência. O segundo é que a violência contra as mulheres e o assassinato de mulheres com requintes de crueldade tem sido muito mais denunciado pelas mulheres. As mulheres perderam o medo, elas criaram coragem e estão falando, estão denunciando, estão falando, estão reivindicando. E a terceira questão é que eu acho que o Brasil não tolera mais a violência contra as mulheres. Até então, ela é invisível e a partir do nosso governo, do governo Lula Power e do governo Dilma, sem dúvida nenhuma, foi uma das áreas que mais se avançou em termos de políticas públicas. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência, nós temos as casas, os ônibus, os barcos, o 180, o Disque 180 e temos, do ponto de vista do governo, do executivo, nós temos na sociedade um movimento, uma onda feminista agora, de jovens feministas, que tem contribuído imensamente para desvelar, desvendar e denunciar a violência contra as mulheres, o uso do corpo das mulheres, o uso das mulheres. Então, tem tido manifestações, grandes manifestações em várias capitais do país, recentemente, e isso, para mim, é muito bom, ver essa multiplicação. A senhora acredita que o empoderamento das mulheres ao longo dos anos, que suscitou essa onda de ódio que a senhora se referiu, assim, a um caminho de duas mãos? Olha, sem dúvida, porque nós somos 52% da população. Desses 52%, 48%, mais ou menos, é mulher negra. Essas mulheres negras são as mais vulneráveis, as mais pobres, e as que estão, sem dúvida nenhuma, mais expostas e que sempre tiveram no Brasil, e sempre tiveram no Brasil e sempre foram desconsideradas. O nosso governo tem considerado a população negra, tem considerado o crime racial como um crime hediondo, tem considerado cotas para as mulheres negras nos serviços públicos, e as mulheres brancas e negras das florestas, das águas e da cidade, têm demonstrado uma determinação cada vez maior. Então, eu acho que a cada avanço nós temos desafios. Por quê? Porque a sociedade, a parte da sociedade que não concorda, reage. Uma última pergunta. Com esses dados em mãos, a partir de agora, em que eles podem ajudar? Novas políticas públicas ou fortalecer as que já existem? Olha, novas não. Nós vamos fortalecer, nós fortaleceremos as que já existem, nos subsidiarão para políticas mais consistentes, para ampliação dessas políticas e, sobretudo, para uma maior capilaridade delas em todos os lugares onde as mulheres estão. Muito obrigada.